Música Desde o início da abertura das urnas eletrônicas às 8 horas da manhã, a cidade de Juiz de Fora registrou apenas ocorrências relacionadas ao derramamento de panfleto em via pública. Já na cidade de Rio Preto, um homem foi preso por boca de urna. Na cidade de Viçosa, um homem foi encaminhado para a delegacia após causar tumulto na fila da votação. Em Barbacena, nenhuma ocorrência foi registrada pela polícia militar.